Tem um conhecimento sobre esses fatos, além dos jornais? Não, não. Então, o que é isso? Eu tenho que me aproximar aqui. Boa noite. O senhor, durante esse período, relatado na denúncia, que é entre 2010 e 2016, o senhor se candidatou a algum cargo eletivo? Não, não me candidatei. Não? Não, eu era vice-prefeito. Eu estou como vice, não sou prefeito. Ah, sim. É porque eu já era vice, não me candidatei a nenhum outro cargo. Mas eu sou doutor prefeito em 2016. Ah, em 2016. A senhora falou, entendi entre 2010 e 2016. Em 2016, eu fui candidato a prefeito. Inicialmente, foi em 2012 a vice-prefeito? Vice-prefeito e em 2016 a prefeito? Isso, em 2009 e 2012. 2009, 2012, vice-prefeito, 2016, prefeito. Prefeito. O senhor participava ativamente das campanhas políticas? Tanto como candidato a vice, como a prefeito? Não, eu não. Assim, quando fui o candidato, sim. Fora isso, não tinha nenhuma coisa, assim, ativa, não. Participava, às vezes, de reuniões políticas, tudo, mas aquele movimento de comícios e de andar pelos bairros, né? Aí, sim, eu participava. E na organização da campanha, você participava? Não, nunca participei. De organização, nem tinha função. Na organização da arrecadação dos recursos? Nada, nada. E quando o senhor foi, essas três vezes, candidato, quem eram as pessoas que faziam essa organização da arrecadação? Olha, 2009, 2012, eu não me lembro, viu? Não lembro, não lembro realmente. 2016, que eu fui candidato, a arrecadação foi feita praticamente da minha campanha toda por mim, através de doações de amigos, parentes, eu tenho uma família muito grande, arrecadação própria, tudo declarado, a justiça eleitoral. E também do partido? Do partido? Do senhor. Não me recordo, acho que não. O senhor fez a fiscalização desses valores, apresentou a prestação de contas do prato? A prestação de contas, tudo, foi tudo aprovado, né? Soube de algum valor que financiou a campanha do senhor que não tenha sido uma doação oficial? Não, não soube. Não participei de nada disso. Alguém ajudava o senhor nessa organização? Olha, tinham pessoas incumbidas, assim, tinham a contabilidade, tinham pessoas que faziam aquelas notas que levavam para eu assinar, mas eu estava na rua, pedindo voto. No primeiro dia, podia caminhar, quebrei meu pé. E era muita atividade, porque eram muitas reuniões, então eu não me envolvia diretamente nessa coisa. Olha, tinha um advogado para isso, um escritório de advocacia, que cuidava dessa parte toda. Algum dos réus teve algum tipo de participação na campanha do senhor? Comigo, não. Nem Antônio Garotinho e Rosinha? Aí eu não sei. Realmente não sei. Eu, diretamente comigo, não. Sem mais. Sem perguntas. O senhor conhece o professor Sulejivo? Conheço. E o senhor chegou a assumir como prefeito em algum momento? Não. Rosinha chegou a ser licenciado em algum momento? Não. O senhor já esteve presente em reuniões com ele, né? Sim, sim. O senhor, por acaso, já viu ou soube de algum momento que ele portasse uma arma? Sulejivo, não. Nunca ouvi falar disso. Ouviu já alguma vez que ele tivesse ameaçado alguém? Não, pelo contrário. Só se fosse com oração, né? O que o senhor pode me falar sobre a conduta dele? Olha, o professor Sulejivo, ele vivia lá na controladoria, né? Praticamente trancado lá dentro, né? Com, lógico, com todos os funcionários do setor. E sempre me pareceu ser uma pessoa correta. A gente reclamava muito que era o cara que sentava em cima dos processos, né? Todos reclamavam como secretário. A gente já ouviu dizer que ele tivesse segurado, retido processos dolosamente na controladoria? Não. Dolosamente, não. Não. O senhor sabe, ou o senhor foi o vice-prefeito, então o senhor sabe, quem que tem a função de fazer pagamentos de processos na prefeitura? Qual a secretaria que compete os pagamentos? É a fazenda. Fazenda. A controladoria tem o poder de impedir pagamentos? Ou liberar pagamentos? Não. Pagamentos? O que eu lembro vai do controle para a fazenda e a fazenda efetua o pagamento. A função da controladoria qual é, o senhor sabe? A controladoria, ela é especificamente para ver se tem verbas para poder cumprir, honrar aqueles compromissos e mandar para a fazenda. É o controle. Mas não é quem paga. Não é quem paga. Quem paga é a secretaria de fazenda. Sem mais perguntas. Boa noite. Boa noite. Eu estou pela defesa do Tiago Godoy. O senhor conhece o Tiago Godoy? Conheço, muito. Ele está respondendo nesse processo por ser coordenador financeiro. Mais duas campanhas onde o senhor foi vice, foi candidato a vice. O Tiago Godoy alguma vez foi coordenador financeiro do senhor? Não, nunca foi. O senhor sabe, tem conhecimento do Tiago Godoy ter atuado como coordenador financeiro? Eu ia falar isso, eu nunca soube nas duas campanhas que o Tiago Godoy tivesse sido coordenador financeiro. O senhor sabe qual é a profissão do Tiago? Ser advogado. O Tiago Godoy agia na função, no desempenho da função dele mesmo nos cargos? Assim, os cargos que ele exercia eram cargos que seriam exercidos por advogados? Não necessariamente, né? Eu acho que ele chegou a ser secretário, né, de... Ali na rodoviária. Governo? Governo. Isso. Mas que é uma atribuição, assim, de mitigador de conflito, né? Isso. Uma função especificamente... Mitigador de conflito. Isso. Que é uma função dos advogados também. Também, também. É. Verdade. Então, o Tiago Godoy, em 2016, ele foi candidato a vereador, correto? Correto. Na chapa onde o senhor era candidato a prefeito. Prefeito. É, nessa campanha, onde ele foi candidato a vereador, ele se desincompatibilizou da prefeitura antes para poder ser candidato? Sim, senão, não poderia ser candidato, né? Sim, não poderia ser, exatamente. E, tendo se desincompatibilizado, ele começou a campanha e o senhor pode dizer que ele foi preterido em relação aos demais candidatos da sua base? Olha, como eu falei isso, eu não posso dizer, porque eram tantos candidatos a vereador e a gente tinha aquele contato, assim, rápido, né? Em reuniões e era muita gente. Se você me perguntar, tem gente que eu não sei, muita gente que eu não sei o nome dos candidatos. Agora, preterido ou preferido, não posso te dizer isso. Fora as reuniões gerais do PR, da campanha para prefeito, o senhor participou em alguma reunião de vereador do Tiago Odóia? Especificamente do Tiago, não me lembro. Sem mais perguntas. Obrigado, senhor.